E aí gente, beleza? Vídeo é de falar cupom desconto Americanas Cupom de desconto que vocês aproveitarem muito no aplicativo ou no site da Americanas Falando vários cupons, vão estar na descrição do vídeo E nesse vídeo aqui eu exemplifico o passo a passo utilizando um cupom desconto Pra vocês verem como funciona o cupom e como vocês podem aproveitar de cupom desconto no site da Americanas Muita gente não sabe como utiliza, não é acostumada a comprar online e quer comprar com cupom desconto Então aqui a gente fala o passo a passo detalhado pra você poder utilizar cupom desconto Se você já sabe como utilizar o cupom, já sabe como fazer compras Aqui no vídeo eu também falo algumas ofertas que estão rolando aqui no site E falo alguns exemplos de promoções que vocês poderem aproveitar além do cupom desconto Mas todos os diversos cupons desconto ficam na descrição do vídeo pra poder aproveitar E na descrição pra utilizar o cupom clica no link Porque o link ativa o cupom e te acesso pros elegíveis pra utilizar o cupom desconto Não adianta querer ver o código do cupom utilizado em qualquer produto que não vai funcionar Cada cupom tem uma lista de produtos pra você poder utilizar o cupom Por isso confere aí na descrição do vídeo o link do cupom, a descrição e o cupom pra você poder utilizar Na descrição vão ter vários cupons, como por exemplo esse daqui de 500 reais de desconto em celulares Se você comprar um celular que ia ter 500 reais de desconto, tem cupom de 500 reais pra poder ter economizando muito É muita promoção, o cupom de 500 reais vai estar na descrição do vídeo pra vocês poderem aproveitar E fora isso tem vários outros cupons, tem várias ofertas também Como por exemplo, ofertas de cashback que funcionam assim como o cupom desconto Por exemplo aqui, 600 reais de cashback utilizando o aplicativo Americanas Tá no aplicativo você também pode concorrer a ingressos pro Rock in Rio em compras acima de 100 reais Utilizar o cupom NOVOAPEL, ter cupons desconto pro aplicativo E também conseguir cashback em várias promoções E tudo isso, todas essas promoções na descrição do vídeo pra vocês economizarem muito Eu sempre falo dessas promoções do fundo inicial, por exemplo Porque muita gente deixa de aproveitar promoções de 60% ou 80% Porque não sabem que elas estão acontecendo E pra isso não acontecer com você, além de se inscrever no canal e ativar as notificações Você entra no nosso grupo Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo Aí no grupo Telegram a gente fala diversos cupons desconto pra vocês poderem economizar muito São vários membros e todo dia, várias vezes ao dia a gente atualiza com vários links e vídeos Pra vocês poderem economizar muito, tanto de oferta quanto cupons desconto em diversas lojas Tem Americanas, Aliexpress, Ponto Frio, Casbahias, Nike, Central, Netshoes Muitas lojas mesmo, pra vocês estarem aproveitando muito E pra acessar, link na descrição do vídeo Caso você não use o Telegram não tem problema Entra no nosso grupo do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo Então entre aí nos dois grupos pra não perder nada Mas eu vou continuar aqui pra não perder tempo Eu quero falar com vocês sobre o Saldão da Americanas É o Saldão que tá acontecendo com até 60% de desconto e 20% de cashback Então além de você poder economizar, você ainda consegue seu dinheiro de volta São diversos produtos, pode estar filtrando aqui, por exemplo, por ofertas do dia Então vai estar aparecendo as ofertas do dia que eu estou gravando esse vídeo pra vocês Dependendo do dia que você acesse o link As ofertas podem mudar pra outras ofertas de outros produtos Então aqui eu tô com 11% de desconto com o AMI Se você não sabe o que é o AMI, vou explicar nesse vídeo pra vocês terem 11% de cashback, por exemplo 10% nesse notebook Oferta do dia aqui, 20% de desconto É muito legal você estar comprando produtos com cashback Porque esse produto custa R$1.000,00 Se você consegue 10% de cashback, você consegue R$100,00 de volta É um super desconto pra você estar aproveitando Nesse produto aqui que custa R$3.000, você recebe R$300,00 de volta Utilizando do AMI pra pagar aqui no site da Americanas 13% aqui, são várias ofertas mesmo Pode estar acompanhando 60%, 30%, 10% São muitas ofertas aqui no Saldão da Americanas E pra aproveitar as promoções o link vai estar na descrição do vídeo Então é muito fácil você estar economizando muito aqui pelo site da Americanas Se você tá clicando aqui em 60% por exemplo E vai estar aparecendo os produtos com até 60% de desconto Esse smartwatch aqui está de R$109,00 por R$59,00 Quase aqui pela metade do preço Se você ver é legal estar conferindo essas promoções E o link vai estar na descrição do vídeo Mas vamos continuar aqui falando um pouco mais sobre o cashback Muita gente não sabe Isso também é uma forma de economia, assim como o cupom desconto Eu vou falar pra vocês O AMI é um aplicativo que você pode utilizar pra fazer pagamentos online Ou presenciais em algumas lojas E ele te garante cashback Então pra fazer compras aqui na Americanas Ele te dá cashback em quase todos os produtos Você pode pagar em uma loja física Ou no mercado, abastecer o carro Utilizando o aplicativo Você pode ganhar cashback em diversos produtos Você pode também contratar serviços Pagar boleto, utilizar o Pix E também tem o gift card pra você fazer recargas e doações Pelo aplicativo do AMI Fora isso ele possibilita que você possa ter cashback em muitas compras da Americanas Quando eu estiver fazendo o tutorial do cupom de desconto Que eu vou fazer agora Vocês vão acompanhar Dá pra finalizar o pedido com o AMI E ganhar cashback em todos os produtos Mas vamos continuar aqui pra cupom de desconto Vamos lá pro tutorial e passo a passo pra utilizar o cupom de desconto Eu vou exemplificar alguns cupons Que são de uma forma específica Mas os outros cupons vão estar na descrição do vídeo Então nessa parte aqui dos cupons de desconto São os cupons que você precisa selecionar o tipo de produto Pra utilizar o cupom Então pra poder ter acesso a essa parte O link vai ser na descrição do vídeo Lembre-se de entrar pro link da descrição Porque o link ativa o cupom E te acessar os produtos elegíveis Pra você utilizar o cupom de desconto Não se esqueçam de estar clicando no link da descrição do vídeo Pra poder ativar o cupom E ter acesso aos produtos elegíveis Pra poder utilizar Esses cupons aqui São os cupons pra produtos variados Que você escolhe qual produto que você quer utilizar o cupom São de um jeito um pouco diferente Porque em vez do link Já disponibilizar a página Em que o cupom você está usando com aqueles produtos Aqui você tem que escolher qual dos cupons você quer utilizar Então se você quer cupom pra mercado Comprar utilidades domésticas Casa e conforto Brinquedos Computadores Eletrodomésticos Suplementos Utilidades domésticas Você escolhe aqui Pra o que você quer o cupom Por exemplo Vou escolher aqui Como comprar computadores Então esse cupom da Acer Vários notebooks Que você está utilizando com o cupom Tem esse aqui I5 8GB de RAM Com 7% de desconto Esse aqui também com 7% 1% 7% Eles já estão com desconto E além do desconto Posso estar utilizando o cupom também Esse aqui 9% Mas vou clicar aqui nesse notebook da Acer Pra estar prosseguindo o tutorial Aqui vai abrir a página do produto Pra eu estar vendo se é esse produto mesmo que eu quero Eu tenho as fotos Mais informações sobre o produto Posso estar descendo aqui Pra ver informações Avaliações Pra ver se é esse o produto mesmo que eu quero É interessante você perceber Que aqui eu já simulei um frete qualquer Pra você ver que você consegue frete grátis Além de economizar com desconto Com o cupom Também economiza com o frete grátis E dentre as formas de pagamento Tem com o cartão de crédito O AME Boleto e o AME digital Que te garante cashback Que depois você vai ver um pouco mais Sobre isso Na parte de finalizar a compra Esse é o produto mesmo que eu quero Vou clicar aqui em comprar Pra assinar o meu carrinho Aqui eu posso escolher Se eu quero garantia ou não Vou vir aqui em ir para a cesta Só pra gente ir mais rápido E já ir pro passo Em que você vai colocar o cupom Aqui no site das americanas Não é nessa página aqui Que você coloca o cupom Muita gente se desespera E acaba achando que você não pode Colocar o cupom Porque aqui não aparece Uma caixinha pra colocar Mas é normal Porque no site das americanas Você vai ir pra outra etapa Que pede o seu login Ou o seu cadastro Então lembre-se Que pra utilizar Nem só pra testar os cupons Você tem que estar logado No site das americanas Mas você não tem uma conta Se cadastra Pra poder estar utilizando Os cupons de desconto Vou clicar aqui em continuar E é nessa página Que eu posso finalizar o meu pedido É que eu coloco o cupom de desconto Aqui eu posso estar escolhendo Qual é a forma de pagamento Eu ganho desconto Com o boleto Pagando na loja Com o Pix Então é bem legal A gente tá aproveitando isso Fora que o Ami também Me garante que é cashback Então vou continuar aqui Pra colocar o cupom dos contos Eu venho em possui cupom ou vale Mas antes de continuar Aqui o passo a passo Queria falar pra vocês Se inscreverem no canal Ativarem as notificações E darem like nesse vídeo Pra quem não sabe O canal fala com o cupom dos contos Pra você Uma forma de ganhar E de economizar dinheiro na internet Quer saber como ganhar E economizar cada vez mais Em vários sites Quer fazer compras online Quer aprender um pouco mais sobre isso Inscreve aqui no canal Pra não perder nada E comentei qualquer dúvida Que você tenha relação a esse vídeo A gente vai atrás Pra ajudar vocês Então é aqui que a gente vai colocar O cupom de desconto Que pra esse pedido É o cupom que a gente viu Lá naquela página Que o link da descrição do vídeo Vai te levar Que é o cupom Acer300 Então aqui nessa página Tá o cupom Que eu vou utilizar lá no final E esse cupom é o Acer300 Então aqui eu vou digitar Acer300 Acer300 Aplicar Cupom adicionado Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários E corre muito Pra poder aproveitar Vários cupons de desconto